Bom, gente, bom dia, bom dia. Tá bom, então vamos retomar o assunto da aula passada. Na aula passada a gente começou a falar sobre máquinas térmicas, né? A gente começou a construir conceitualmente, né? O ciclo que eu acho que conceitualmente é mais simples de se explicar, que é o ciclo de Stirling, a máquina de Stirling, tá? Que envolve simplesmente um gás confinado. Vocês fizeram experimento em casa ou não da bexiga, tá? Então vocês puderam perceber, né? Você coloca, você aquece o ar ali, né? Você coloca em cima da chama do fogão, você aquece o ar da bexiga, você sente, ela expande, né? Ela exerce pressão, ela expande, você tira, ela resfria, né? E aí a gente começou a construir, a gente tinha... A gente viu uns slides aí, a gente tinha um sistema, tinha um cilindro confinado, aí a gente tem um pistão aqui, né? E aí o gás está confinado aqui, e aí a gente viu o contraste entre a situação em que você está com o gás frio com a situação em que o volume daí está um pouco maior. Você tem aqui a chama, opa, você tem a chama, né? Vou desenhar uma vela aqui. Tá? Aqui está quente. Tá? E aí você consegue um movimento, né? E se você ficar alternando isso aqui, né? O gás aqui dentro no estado frio, quente, frio e quente, né? Dentro desse sistema cilindro-pistão, você consegue o movimento reciprocante, tá? Daí para o motor, né? Daí do movimento reciprocante para o movimento circular, do movimento circular para o movimento linear, é só uma questão de fazer uma pequena engenharia, né? Mas foi isso que a gente foi construindo na aula passada e a gente terminou com a demonstração do motor Stirling, né? Que bom que hoje está funcionando, né? O projetor, pelo jeito que trocaram aí o projetor, tá? Aí a gente, essa aula a gente vai falar sobre outros ciclos termodinâmicos, não sobre os ciclos em si, né? A gente vai falar mais sobre as máquinas. São diferentes formas de você aproveitar a energia térmica e transformar em movimento, né? Energia mecânica, tá bom? A gente falou muito, então, sobre esse movimento reciprocante. Mas existe uma outra forma, né? Essencialmente diferente de se conseguir, que a gente chama de turbina. Tá? Então, os motores podem ser o motor do carro, né? Cilindro, pistão. Mas também pode ser turbina, né? Vocês já ouviram falar que tem veículos, né? Principalmente os aviões, são movidos à turbina. Qual é a diferença, né? A diferença é que, a gente vai ver agora, mas a turbina se aproveita do movimento contínuo de um fluido, tá? Para transformar essa energia térmica em energia mecânica. E isso também já vem sendo utilizado pela humanidade há muito tempo, tá? Então, aqui são exemplos de uma turbina. São duas turbinas, vamos dizer assim. São os moinhos, né? Então, tem a roda d'água aqui. Ela se aproveita o quê? Do movimento de um fluido, que é o rio, né? O rio tem um fluxo constante. E aí, você, por meio da roda ali da água, você acaba transformando isso numa energia mecânica que você usa, tá? Mesma coisa, o moinho de vento, tá? Você aproveita de um fluxo contínuo do vento. E aí, você normalmente tem um sistema de aletas e pás, tá? Que transformam isso num movimento circular coerente que você consegue aproveitar, tá? Só que aqui não está no contexto de máquinas térmicas, né? Que a gente não chama isso aqui de máquina térmica. Mas é o conceito de turbina sendo aplicado de alguma forma, tá bom? Então, de novo, eu vou aproveitar o mesmo espírito da aula passada, em que a gente ficou lá conceitualmente, desde a bexiga, quente, frio, né? O movimento vai e vem. Então, colocado de uma forma bastante conceitual, não preocupando muito com a técnica, com a arte, com a engenharia de se fazer isso, tá? Porque isso vai sofisticando cada vez mais. Tentar, então, construir conceitualmente como você faz uma turbina, né? No contexto de uma máquina térmica. Então, lembra, a gente... Isso aqui é o sistema cilindro-pistão normal, que gera um movimento reciprocante. Vamos só modificar ele um pouco, para ver como é que a gente faz disso uma turbina, tá? Então, assim... A primeira ideia é você... A turbina, a partir de uma máquina térmica, é a mesma ideia. Ele se aproveita da propriedade de um gás, que quando aquecido, ele expande e aumenta a pressão, tá? Então, esse mesmo sistema, você tira o pistão fora e coloca aqui uma hélice, né? Um sistema de paz e você tem o gás confinado, né? Dentro do cilindro. Você aquece o gás, ele quer expandir, tá? Ele aumenta a pressão e quer expandir. Para onde que ele vai? Qual é o único lugar que ele pode escapar? É através do sistema de paz. O que acontece? O sistema de paz gira. Tá bom? Então, você, de uma certa forma, você conseguiu transformar essa transformação térmica, né? Essa alteração de estado térmico, né? Em um movimento mecânico coerente. Tá bom? Mas só que isso aqui é extremamente limitado, né? Uma vez se aqueceu, expandiu, acabou. Tá bom? Como eu falei, a ideia da turbina, você usa um sistema de fluxo contínuo. Então, para você realmente estabelecer um mecanismo, que é uma turbina, você precisa estabelecer esse fluxo contínuo. Então, você precisa continuar fornecendo o fluxo de ar aqui, tá? Para que o processo continue indefinidamente. E aí, esse sistema de paz fique girando indefinidamente, como se fosse um moinho ao vento. Tá bom? Então, eu tenho aqui um sistema que admite o fluxo de ar. Mas ele não pode ser simplesmente um furo. Tá? Por quê? Porque quando eu aqueço aqui, lembra, quando eu aqueço o gás, eu aumento a temperatura, eu aumento a pressão, né? Então, se eu simplesmente faço um furo aqui, em vez do ar entrar aqui, ele escapa por aqui. Tá? Então, eu preciso de um compressor aqui. Eu preciso de um sistema que consegue pegar o ar frio de um sistema de baixa pressão e colocar dentro de uma região de alta pressão e alta temperatura. Então, eu preciso de um compressor. Tá? E aí, ô, professor, como é que a gente faz isso e tal? Eu quero gerar energia, mas eu já dependo de uma coisa que consome energia. Não é assim? Aí que entra a técnica, a engenharia. A gente vai ver como é que faz isso, por que que isso funciona. Tá? Se você faz isso direitinho, você consegue um sistema que você obtém energia para você mesmo. Tá? Com alguma eficiência. Mas essa é que é a ideia. Tá vendo? Ele se aproveita, não é muito diferente, tá? Do sistema cilindro-pistão. É a mesma propriedade do gás. Você aquece ele, ele expande, tá? E você aproveita a energia mecânica a partir dessa expansão. Tá? Bom, definimos, então, a turbina. Por quê? Porque agora, os outros motores, eles podem ser turbina, pode ser cilindro-pistão, tá? Só a gente coloca agora as duas coisas como sendo duas formas diferentes de se aproveitar aí, né, a energia térmica. Então, vamos voltar. A gente, então, viu na aula passada o ciclo de Stirling. O ciclo de Stirling, o que a gente tinha? Simplesmente um gás confinado, aumentava e diminuía a temperatura, não era isso? Eu tinha lá o êmbolo, o cilindro deslocamento, lembra da história? Ele ia da parte quente para a parte fria. Sofria alguma transformação de fase? Tinha alguma coisa líquida que se transformava em gasosa? Nada. Não, nada, né? Outra característica é onde é que estava a fonte de calor? Estava fora do mundo. Estava fora, né? Eu liguei lá a lamparina de querosene para aquecer uma parte do cilindro e ele estava aquecendo por fora. Não é isso? Então, são essas diferenças que vão fazendo com que os diferentes motores tenham denominações diferentes, tá? Estejam associados a ciclos diferentes. Máquina a vapor, por que elas chamam máquina a vapor? Porque elas trabalham com o vapor d'água, então elas utilizam o fluido, é a água e ela acaba transformando do estado líquido para o estado a vapor. Tá? Essa que é a grande diferença, né? E a gente está acostumado a mexer com isso em casa de uma ou outra forma, tá bom? E a gente vai ver que tem muitas similaridades com que as máquinas a vapor que a gente tem modernas. Quando a gente fala máquina a vapor, o que vem na nossa mente? A maria fumaça, né? Aqui no Brasil, a gente não está acostumado a pensar na máquina a vapor como uma coisa moderna, tá bom? É uma coisa antiga, lá do século XIX, as maria fumaças, não sei o quê. Mas e se eu dissesse para vocês que 80% da energia elétrica do mundo são feitas a partir de máquinas a vapor, modernas, tá? São as famosas termoelétricas, né? Se fala em termoelétrica, aqui no Brasil tem, né, uma conotação bem diferente, uma coisa nociva, polui o meio ambiente, porque aqui a gente está muito no paradigma das hidrelétricas Itaipu e tal, das energias renováveis, mas o mundo é diferente, tá? Mesmo as usinas nucleares são máquinas, são, funcionam a partir de máquinas a vapor, tá? A diferença entre uma termoelétrica carvão, que é o que mais existe no mundo, e uma nuclear é qual é o combustível que você usa para gerar calor, mas uma vez que você tem o calor, o ciclo é o mesmo, tá? A forma de se transformar esse calor em energia mecânica, no caso, depois a mecânica é transformada em energia elétrica, é por meio de uma turbina a vapor, tá bom? Eu vou tentar fazer uma demonstração aqui, eu espero que funcione porque a última vez que eu testei foi há um ano atrás na aula de bases conceituais de energia ano passado e funcionou. Mas só para ilustrar para vocês qual é a ideia, tá? Eu acho que muitos de vocês já devem ter visto ou tem em casa uma cafeteira desse tipo, então, você viu que eu coloquei a água aqui, a gente fecha bem, espero que eu ligue para o lado certo aqui, a luz que indica se está funcionando ou não também já está queimada, então a gente só vai saber a hora que começar a borbulhar alguma coisa aí. O que que a gente tem ali, né? Isso aqui tem uma região, né? Onde eu coloquei a água que vai ferver a água, evaporar a água e vai se criar uma zona de alta pressão ali, tá bom? Então, oi? É o quê? Uma máquina a vapor? Não, ali não, ali é só uma resistência que aquece a água e ela nem, em princípio, ela nem transforma a água em vapor, né? Ela só aquece a água a uma temperatura que fica agradável para tomar banho e isso normalmente não passa muito ali nos 40 graus, né? Aí não pode, não é considerado, tá? Sim, aí sim. Quem falou panela de pressão? Sim. Aí eu tenho, eu tenho aqui a tampa, né? Eu acabei de tampar, aí eu tenho um pouquinho de água aqui, será que tá? É, tá fazendo um barulho. Espero que eu tenha ligado a válvula para o lado certo, que tem o lado de fazer café, e o lado do vapor, né? Para fazer aquele leite espumoso, assim, fazer o famoso látee. Aí o que eu tenho aqui? Eu tenho o fio que tem uma resistência. Muito bem. tá bom? Tá bom? E aí ele vai ferver a água aqui, tá? E aí eu vou, eu vou colocando vapor nessa região, vai aquecendo, eu crio uma região de alta pressão, não é isso? E aí aqui, eu tenho uma válvula, porque simplesmente, se eu deixo isso aqui simplesmente aberto, ele fica em equilíbrio, com a mesma pressão atmosférica, tá? Eu quero, na verdade, o que eu quero criar é uma região de alta pressão aqui, aí eu preciso ter uma válvula, tem uma válvula aqui que eu regulo, tá bom? E essa válvula só deixa o vapor sair quando eu atinjo uma diferença de pressão que é suficiente, tá? para o que eu quero para o fim que eu desejo obter, tá bom? E aí, ele aqueceu, já começou a evaporar, né? Eu atingi a condição necessária, e aí, o que eu faço depois é, eu tenho uma região em que eu deixo o gás expandir, então, quando ele expande, eu gero um fluxo de um fluido, tá bom? E aí, eu coloco uma turbina, e eu obtenho um movimento mecânico, tá bom? Aí, a partir daqui, é a mesma ideia da energia eólica, tá? Uma vez que eu tenho o movimento mecânico de uma pá, eu coloco um dínamo, e eu consigo transformar essa energia mecânica em energia elétrica, tá bom? Então, gente, ó, o processo de geração de energia elétrica, né, que gera 80% de energia elétrica do mundo, é parecido com isso aqui. Eu tenho um sistema, eu tenho uma usina, tá? É claro que aqui é bem improvisado, é só para vocês terem ideia, tá? O conceito é o mesmo, só que tecnicamente, tá? A engenharia evoluiu bastante, de forma a fazer isso da forma mais eficiente possível. Deixa eu até tirar a tomada aqui para garantir que nada mais vai acontecer, tá? Mas, simples, né? Essa aqui, isso é uma máquina a vapor, tá? E a maria fumaça não é diferente disso, mas é a mesma, aqui eu mostrei no caso de uma turbina, eu gero um fluxo contínuo, né? Você pode falar, mas professor, você colocou um dado tanto de água ali, né? Vai chegar uma hora que vai acabar a água. De fato, essa é a limitação do design simples que eu coloquei aqui. O ciclo completo seria, eu conseguir, depois que o vapor, né? Eu coloco isso no sistema controlado, depois que o vapor passa pela turbina, eu condenso ele de novo para o estado líquido, então, eu obtenho de novo a água no estado líquido e aí eu tenho um compressor que coloca essa água aqui de novo. Aí de novo eu preciso, aí repara que eu volto, lembra que eu coloquei aqui o conceito da máquina térmica? que eu preciso do compressor para pegar o fluido no estado frio e colocar aqui de volta, tá? Aí para eu ter um ciclo completo ali, eu preciso disso também. Aí eu vou precisar de uma bomba para pegar aquela água que condensou depois no estado líquido, que está fria de novo, e bombear de volta para o sistema. Aí eu tenho algo que é, que em princípio pode funcionar indefinidamente, e deve, né? Se eu quero uma uma usina de produção de energia elétrica, eu não posso ficar desligando ela da meia-noite às duas e tal, porque, né? Para colocar mais água, tá bom? Você quer que aquilo fique funcionando 24 horas por dia, né? E o que eu estava falando também, esse aqui, a demonstração que eu fiz foi com o sistema de turbina, mas a maria-fumaça é a mesma ideia, tá? Você tem uma caldeira, evapora água, consegue um sistema de altíssima pressão, e aí você fica usando aquilo num sistema cilindro-pistão para mover uma locomotiva, ou como foi na Revolução Industrial, a bomba da minha de carvão, as máquinas têxteis e tal. Eu vou fazer o seguinte exercício, gente, vou considerar uma situação bem específica, tá? Porque a gente está falando aqui de máquina a vapor e a gente está falando da transformação do estado líquido da água para o estado gasoso, tá? Então, eu vou considerar uma situação cotidiana, eu estou fervendo uma panela de água no fogão, tá? Eu estou lá, vamos dizer que estamos lá no nível do mar, tá? E aquilo define que a água entra em ebulição a 100 graus Celsius, tá? O que eu tenho então? Eu tenho uma panela aqui, tem água, né? Eu coloco ela numa chama, tá? Desenho a minha velinha aqui, tá? Ela está fervendo, então eu tenho aqui, e vocês já repararam que, né? Vocês vão lá fazer o miojo, você vai fazer o miojo e, pô, leva uns minutos, aí você vai assistir um pouco de TV enquanto, e às vezes você esquece, né? Dez minutos depois, putz, a panela vai lá, ela já está fervendo, mas tem bastante água ainda, né? Então, você vê uma grande quantidade de vapor sendo produzido, mas a quantidade de água não diminui muito, né? Então, o que eu queria demonstrar aqui também, eu coloquei, vocês viram, né? Era da ordem de meio copo de água, tomar cuidado aqui para não me queimar, e apesar de toda demonstração que eu fiz aqui, eu tenho praticamente o meio copo de água de novo, tá? E vocês viram a quantidade de vapor que foi liberado, tá bom? Então, desse experimento e da nossa experiência cotidiana, a gente já sabe que um pouquinho de água, na hora que evapora, gera uma grande quantidade de vapor, tá? E o que eu quero convencer vocês aqui é que essa é a essência da grande eficiência, por que que se usa a máquina a vapor para gerar 80% da energia elétrica do mundo? Porque até hoje foi o sistema mais eficiente que se inventou, tá? E por que que isso é assim? Essencialmente é devido a essa propriedade, né? Da transformação de fase da água, né? Ou de outros fluidos também, isso acontece, tá? É a diferença de volume entre o estado líquido e o estado gasoso. A gente viu que é bastante, o que eu proponho aqui é a gente fazer uma continha e a gente vê o quão diferente é, tá? Isso é um pouco de revisão aí da física, da química, do ensino médio de vocês, aplicada a essa situação, tá? Então, vamos fazer o seguinte exercício. Eu tenho um vapor aqui, ele transforma a água no vapor d'água. Vamos pegar um litro de vapor de água que foi gerado aqui e fazer a conta qual foi a quantidade em ml de água no estado líquido que foi necessário para gerar esse um litro de vapor d'água a uma pressão atmosférica, tá? Então, vou colocar aqui essa pergunta que a gente quer responder. O que a gente usa? Lei dos gases ideais. Tá? O problema é nosso, né? A gente só quer saber a essência aí da variação volumétrica, então a gente escolhe as unidades que são úteis para a gente. A própria pergunta já está falando qual é o volume, né? um litro. A pressão, a gente está lá ao nível do mar, só para a gente colocar em termos de coisas que a gente sabe, né? As termoelétricas funcionam em completamente outras temperaturas e outras pressões, tá? A gente está falando aí de 600 graus, muitas atmosferas e tal. Tudo isso para melhorar a técnica do que está se fazendo. Mas, assim, essencialmente vamos fazer as contas em termos do que a gente está acostumado, né? A panelinha do miojo fervendo e ver o que está acontecendo, tá? Pressão, uma atmosfera, tá bom? Temperatura, 100 graus Celsius, mais, quando a gente usa PV igual a NRT, a gente usa temperatura em Kelvin. Então, isso é 373,15 Kelvin. Tá bom? Isso é o tipo do... Eu que estou, né? Eu dou essa disciplina já tem um tempo, aí eu vou corrigir a prova, né? É normalmente onde o aluno é... Ele pode errar um exercício na prova por isso, né? Ah, isso aí é simplesinho, eu sei, PV igual a NRT, eu uso as formulinhas e na hora eu me viro, tá? Mas como ele não exercita, ele não fez em casa, porque em casa ele vai bater a cabeça, entendeu? Aí ele esquece que é em Kelvin e coloca lá em grau Celsius. Aí ele obtém um valor que não faz sentido nenhum. Aí ele está em casa ainda, aí ele vai falar com o colega, pô, ah, nossa, é Kelvin, entendeu? Se acontece isso na prova e ele usa grau Celsius e aí bate o desespero, né? Por quê? É só porque ele não exercitou antes, tá? É por isso que é importante em casa, mesmo que você tenha segurança, que você é uma revisão do ensino médio, faz o exercício, tá? Porque na hora da prova dar uma inconsistência dessa, aí é ruim. Tá bom? Pô, professor, você está pegando umas unidades estranhas, porque não tem nada no sistema internacional aí, porque no sistema internacional pressão é newtons por metro quadrado, que é Pascal, está usando a atmosfera, tal. Eu estou pegando a atmosfera para... Gente, nós estamos falando do nosso cotidiano, tá? E é legal porque daí você vai lá no Google, na Wikipédia, e você consegue a constante dos gases em tudo quanto é unidade que você quiser, tá bom? Então, eu sei que isso aqui é 0,082057 litros por atmosfera, por Kelvin, por mol. Tá? Então, eu já tenho a constante dos gases na unidade, em todas as unidades que eu estou considerando aí. tá bom? Deixa eu apagar aqui. Aí, eu faço a conta para... porque eu preciso, porque eu quero saber qual é... não é essa a pergunta, qual é a quantidade de água que eu evaporei ali. Então, se eu considero que o vapor que está aqui em cima é um gás ideal, né? Eu sei todos esses parâmetros, eu vou saber o número de moles de moléculas de H2O que está ali no estado de vapor, tá bom? Então, N, número de moles é... você isola, passa aqui para cá, pressão é uma atmosfera, volume igual a um litro, é um vezes um, dividido por 373,15, tá? Vezes 0,082057, isso aqui é igual a... você bate na calculadora dá 0,0326 moles de H2O. Mas isso não ajuda muito, né? 0,03 moles, bom, quanto é isso? É desse tanto de água, é desse tanto de água? Aí a gente transforma em alguma coisa que a gente saiba, a gente quer saber em gramas, em ml, em ml, em ml, tá bom? Então, a gente vai em termos de massa atômica, né? qual a fórmula da água? É H2O, tá? Massa atômica do hidrogênio, 1,00, quanto é que é mesmo? em todas as unidades aqui, 0,08 unidades de massa atômica. Oxigênio é igual a... seria o 16, mas nunca é igualzinho, né? Vai ser 15,99... quanto tá aqui? 9,4 unidades de massa atômica. Isso aqui dá que o H2O pesa 18,01 unidades de massa atômica. O que isso significa? Que um mole de moléculas de água pesa 18,01 gramas, né? Aí a famosinha regra de 3, tá? A gente sabe que um mol pesa 18,01 gramas, tá bom? 0,03 o resultado 2,6 vai pesar quanto? Aí a gente tira que X é igual a 0,59 gramas. Isso a gente transforma em... É legal usar água, né? Foi a água que definiu todas essas unidades de medida. Nenhuma atmosfera ela ferve a 100 graus e outra propriedade interessante da água que 1 grama é igual a 1 ml, né? Então isso é aproximadamente 0,6 ml. Quanto que é 0,6 ml? Nada, né? Quase nada. Percebe, gente? A variação que é. São três ordens de grandeza. Menos de 1 ml de água vira 1.000 ml de vapor de água. Tá bom? Deixa eu puxar um pouco vocês aqui. Ah, eu vou usar fenômenos mecânicos pra quê? Vou usar fenômenos térmicos pra quê na vida e tal? Aí você entende máquinas se você quer fazer uma engenharia de máquinas térmicas de máquinas a vapor tá bom? Aí você usa essas coisas, tá? A gente não tem que trabalho é igual a força vezes delta x né? Vezes a variação ao longo de uma distância não é isso? E se vocês tiveram no ensino médio eu não estou usando nem integral aí, tá? Eu estou evitando usar seria integral de f de x e tal vocês vão ver isso né? Estão começando a ver isso em bases matemáticas não? Limite vocês devem estar em limite, né? Não? Função tá? Continuar de ah função bijetora função injetora função inversa tá? Não, isso aqui vai ser vocês vão entrar no semestre que vem FUV tá? de novo gente é super importante porque aí vocês vão conseguir definir em vez de ser tudo quadradinho assim a mesma força ao longo de uma quantidade fixa tá? Vocês vão conseguir fazer contas com forças que variam ao longo da distância aí você começa a fazer esse tipo de conta de uma forma mais apurada tá bom? Aí aqui eu estou né? Supondo que a força é a mesma ao longo de uma distância aí você é direto tá? E é uma coisa que também vocês vão cansar de depois um tempo de provar e daqui um pouco dali um pouco não tem mistério nenhum isso aqui você pode representar em termos de a pressão vezes a variação de volume você consegue demonstrar isso tá? Por quê? Porque a pressão é só uma força por uma unidade de área é só um joguinho de unidades tá bom? Tá? Então o que que eu tenho aqui? Eu tenho um sistema a uma pressão de uma atmosfera e a água aqui de um volume que a gente pode em primeira aproximação se a gente falar que é de zero até um litro a gente não erra muito porque a gente tá lá de zero vírgula seis tá? Eu tô errando menos que zero vírgula um por cento nessa conta percebe? Porque eu tô indo de zero vírgula seis ml pra um litro tá? Então é essa variação de volume que eu tô falando a uma atmosfera e se eu faço essa conta esse processo aí gera um trabalho de aproximadamente cento e um joules tá? Então é só um adendo aí e aí que tá a essência da máquina a vapor quando vocês fizeram quando vocês fizeram lá a o experimento da bexiga no fogão vocês perceberam a variação do volume né? Mas até é difícil de ver visualmente né? Tátilmente assim na mão você percebe mais né? Que a bexiga expande então todo aquele processo tudo bem que a gente também tá falando ali de 20 graus pra 40 graus não é uma variação tão grande de temperatura tal mas você percebe que as variações de volume quando você fica no gás no estado gasoso ou gás frio pro gás quente é bem menor do que aumentar mil vezes o volume né? Então por isso que a máquina vapor é interessante a gente fez essa lá na apostila na hora que vocês forem ler sobre o assunto a conta que eu faço eu vou sentir do contrário né? Aqui eu peguei o gás quanto equivale lá eu peguei 1 ml equivale a quanto em termos de volume é a outra é a outra é a volta da conta mas também pode ser tá? Tem as duas formas aí de de exercitar essa questão conceitual tá bom? tá? Então aqui tá o o slide deixa eu desligar a luz aqui um pouquinho você desliga aí então aí eu procurei representar aqui no slide dessa forma né? 1 ml de líquido tem uma baita variação tá? e aí dá essa 1 ml se você fizer a conta parecido com o que a gente fez aqui dá 1.667 ml de gás lá a 1 atmosfera 100 graus etc tá bom? então se eu fosse construir de novo pegando mesmo lá a mesma trajetória do Stirling né? eu pego o cilindro pistão 1 ml de água aqueço expande aí eu esfrio tudo de novo ele pum vira 1 ml de água de novo eu tenho um sistema cilindro pistão que varia pra caramba né? mas aí tem toda aquela história da ineficiência né? porque aí eu tô aquecendo e resfriando tudo o cilindro o pistão e a eu 1 ml de água lá mas lembrando que as primeiras máquinas a vapor eram assim mesmo tá? o sistema que resfriava de volta que ele jogava a água fria aqui dentro do sistema pra resfriar e aí aquilo resfriava e tudo colapsava de novo tá? era a máquina de Thomas Newcomen lá que começou a revolucionar lá na Inglaterra a revolução industrial tá? e a eficiência dessas máquinas era menor que 1% então uma grande quantidade de poluição tá? mas eles usavam por quê? porque era naquela época carvão era barato né? tudo era era diferente então da mesma forma que a gente fez com o Stirling você começa a sofisticar o sistema tá? então vamos separar de novo em vez de ficar aquecendo resfriando tudo vamos separar a parte que sempre tá quente da parte que sempre tá fria não é assim? então o que você faz? você faz a caldeira a caldeira você sempre fica aquecendo tá? e aí de novo eu tô usando basicamente o mesmo esquema do desenho pra que a gente só separe conceitualmente quais são as diferenças mas baseado no mesmo desenho então é o mesmo desenho que eu usei pro motor de Stirling tá bom? aí eu separo aqui a caldeira aí eu tenho o líquido sendo transformado em vapor eu crio uma região de alta pressão e eu tenho uma válvula tá? e aquilo eu deixo a pressão fazer o trabalho do lado de cá eu posso ter um sistema cilindro-pistão isso aqui é a maré-fumaça tá bom? aqui é turbina aqui é como hoje em dia se usam as máquinas a vapor que é pra geração de energia elétrica tá bom? então tem uma válvula aí eu deixo aqui expandir tá bom? e aí isso aqui gira uma turbina tá? aí lembra que eu falei não, mas eu preciso fechar o ciclo né? porque aqui eu tô chega uma hora acaba o líquido que tá aqui eu perco o vapor que tá aqui eu preciso fechar o ciclo então o que eu faço? eu deixo aquilo confinado tá? depois que ele expande e realiza o trabalho eu condenso pro estado líquido de novo então aqui a água já tá fria no estado líquido e eu preciso bombeá-la de volta pra fechar o ciclo aí eu tenho uma bomba um compressor lembra do compressor lá no começo da turbina térmica que eu falei? tem um compressor que pega o fluido frio joga na região de alta pressão aí o bonito da máquina térmica é que você sempre consegue localizar a parte fria e a parte quente ela sempre vai funcionar nesse contraste entre uma uma parte do ciclo que funciona no frio e a outra parte que funciona no quente tá? e a ideia em primeira aproximação você tem uma máquina mais eficiente quanto mais você consegue fazer essa diferença de temperatura tá? qual que é o limite por exemplo as turbinas dos aviões qual que é o limite? tem material eles querem elevar a temperatura o quanto for né? mesma coisa as caldeiras aí pra geração de energia elétrica os materiais não aguentam né? mas se aguentassem né? e aí tem toda a engenharia de materiais pra desenvolver sistemas que aguentam né? condições cada vez mais adversas é sempre que tá esquentando e aí na verdade entre a válvula ali e o sistema cilindro-pistão tem um tem um sistema mais sofisticado eu tenho um slide que mostra isso depois e aí você vai fazendo de uma forma existe uma engenharia pra fazer você aproveita até a expansão é como se o cilindro onde o pistão se desloca a câmera tá dos dois lados né? então tem hora que você joga a alta pressão desse lado ela vem pra cá aí você libera joga a pressão desse lado ela vem pra cá e é isso que faz o barulho da maria fumaça a hora que ele libera porque a hora que expande aí ele tem que liberar a pressão aqui pra poder jogar a pressão aqui a hora que ele libera a pressão aqui ele faz e aí a maria fumaça é a hora que ele tá aliviando a pressão pra poder fazer o trabalho do outro lado eu tenho um slide aqui que vai mostrar aí eu tava falando né? da região quente e região fria o interessante gente que o primeiro a primeira pessoa que se ligou tá? que percebeu que é útil né? que faz muito sentido modelar a máquina térmica em termos do contraste entre o frio e quente foi o Carnot tá? essa é uma das partes geniais da obra dele porque antes eles focavam aqui ó a máquina térmica funciona com temperatura a gente tem que evaporar alta pressão eles ficavam lá na caldeira alta pressão etc tá? e foi o Carnot que fala gente vocês tem que pensar que a máquina funciona você tem que ter um ambiente pra absorver né? tanto que ele ele imaginava a máquina térmica como assim como a roda d'água muitas vezes que funciona numa queda d'água sabe? você tem um fluido que é o rio que passa de uma região né? de alta energia potencial gravitacional ele cai numa região de baixa energia potencial gravitacional e movimenta e você obtém energia mecânica a partir da roda d'água ele falou a máquina térmica é a mesma coisa você tem um lembra que ele acreditava no calórico? você tem um calórico que parte de uma região de alta temperatura né? parte quente e isso vai para o ambiente que é a parte fria então ele cai tá? e nesse processo você consegue energia mecânica tá? e ele também foi o primeiro a propor as máquinas térmicas em termos de um ciclo tá? aí que começou a se falar dos ciclos termodinâmicos então ele foi o primeiro daí o ciclo de Carnot e os outros ciclos você tem uma pergunta? professor, você falou que quanto mais eficiente o sistema é mais a diferença de temperatura entre a caldeira que vai ser o ponto de temperatura maior e o compressor só que tanto para a caldeira quanto com o condensador ou compressor você tem que colocar energia no sistema então ele seria mais eficiente em relação a velocidade do fluxo de vapor ou em relação a energia total que ele vai ter no sistema? então aí essa coisa tem aí entra toda a parte de engenharia isso é muito complexo você tem que evitar as perdas também tem um outro slide ali que vai mostrar porque só para você ter uma ideia o catavento que eu coloquei aqui para simbolizar a turbina é uma coisa muito mais sofisticada porque se você simplesmente fizer um catavento só e deixar o gás você não vai conseguir transformar esse fluxo em uma energia mecânica eficiente em um eixo de uma forma muito eficiente você tem que evitar as perdas enfim tem uma tem um grande número de parâmetros que você tem que controlar muito bem para você ter uma máquina eficiente só que ele sabe que em primeira aproximação você ganha eficiência se você consegue aumentar a diferença entre a parte quente e a parte fria da da sua turbina ou da sua máquina térmica tá deixa eu mostrar aqui se vocês forem procurar sobre as máquinas a vapor eu acho que ainda não falei o nome mas a máquina a vapor ele está associado ao ciclo de Rankine eles falam que é Rankine então toda vez que se fala em Rankine você está falando de máquinas a vapor tá bom se você for procurar sobre o ciclo de Rankine e mostrar o esquema de como o ciclo funciona você vai ver imagens desse tipo onde todas as partes que eu coloquei aqui está vendo a caldeira a turbina o condensador e a bomba você vai lá procurar caldeira a turbina o condensador e a bomba são as quatro partes essenciais do ciclo de Rankine tá bom só para aproveitar a pergunta sobre eficiência ali eu mostrei lá um catavento simples mas isso aqui seria o esquema das termoelétricas que usam o ciclo a vapor para transformar você vê o esquema a sofisticação que é esse catavento esse sistema que vai aproveitar da expansão do vapor tá e transformar aquilo numa rotação de um eixo tá onde isso aqui vai girar o dínamo para a geração da energia elétrica olha quantas etapas tem né você começa a região de alta pressão assim que ela sai da caldeira ela vem para a região de expansão de alta pressão então ela entra aqui expande para cá é a primeira etapa só que ela ainda está em alta temperatura e alta pressão mas ela vai para um estágio intermediário em que ela entra aqui e expande para cá essa etapa intermediária só que saindo daqui ela ainda está em uma pressão considerável e uma temperatura considerável daí ela jogada para cá ela expande ao mesmo tempo para os dois lados e a hora que ela sai aqui ela já sai já praticamente a temperatura ambiente né de não a temperatura de condensação na verdade é e com a pressão já bem mais baixa tá então é todo um sistema feito em várias etapas e cada etapa tem um sistema de aletas separado tá para tentar pegar o máximo possível dessa energia da expansão né e transformar aquilo em potência no eixo tá e aí você tem você obtém isso de uma forma mais isso aqui é um esquema isso aqui é um desenho tá uma foto dessa parte de um sistema sendo montado tá aqui tá então você imagina a escala disso aí uma pessoa em pé seria desse tamanhinho aqui então você imagina são sistemas extremamente sofisticados escala industrial tá tudo do bom e do melhor da tecnologia em termos de materiais rolamentos etc tá tudo ali aqui tá a 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 locomotiva ela é aberta tá você tem lá a água mas cada vez que ele libera a pressão lá no pistão ele joga o vapor pra fora tá aí você vê por isso você vê aquela grande quantidade de vapor saindo da máquina então ela mas é um sistema antigo né a maria-fumação é um sistema antigo agora os sistemas das usinas termoelétricas é fechado tá porque não é qualquer água que eles usam que passam nesses sistemas aí é uma água de alta pureza tá é é fechado sim ó aqui tá ó essa grande parte aqui da da maria-fumaça é a caldeira tá bom então eles queimam carvão aqui e aí você tem um sistema de serpentinas né onde tem a a água vai passando por ali vai trocando calor é com a caldeira e ela vai sendo evaporada né e colocado no estado de alta pressão o pistão onde realmente ocorre o trabalho tá aqui na frente tá e como é que ele funciona tem isso aqui olha lá tá vendo que ele é dividido em duas partes tem sistema de válvula aqui que corre pra lá e pra cá e aí por exemplo quando ele tá pra cá ele joga alta tá vendo high pressure o vermelho é a alta pressão alta temperatura tá aqui aí ele vai empurrar pra cá a hora que ele chegar aqui aí ele vai liberar a alta pressão aqui e jogar a alta pressão desse lado aqui aí ela vem pra cá e assim vai fazendo o ciclo tem uma animação que mostra isso aqui só que a animação não carregou aqui né mas tá no slide depois vocês em casa vocês deem uma olhada tá bom mas é isso tem esse sistema de válvula que se desloca pra lá e pra cá e aí ele consegue liberar né quando esse cara vem pra cá aí a alta pressão é liberada aqui aí você escuta o chum né da locomotiva e aí ele joga alta pressão pra cá e ele vem pra cá de novo e aí conforme essa válvula conforme isso aqui vai eles tem um sistema né que vai funcionando alternado né na mesma frequência conforme isso aqui vai pra cá e pra cá essa válvula vem pra lá e pra cá e vai movimentando o pistão tá e a cada vez que ele movimenta e a alta pressão é liberada você escuta o chum 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 tá e aí é o que a gente o resto é o que a gente já discutiu na aula passada né movimento cilindro pistão aí do movimento vai e vem você consegue o movimento circular do movimento circular você vai pra frente tá pra frente ou pra trás tá depende é simétrico o movimento a gente já debateu tudo isso aí né ó aí isso aqui também é o esquema de uma de uma termoelétrica tá então basicamente os mesmos elementos que você vê ali na maria fumaça você vê aqui também ó a maior parte das termoelétricas é movida a carvão tá mas você pode mudar a fonte de calor pode ser o combustível nuclear aí você usa o combustível nuclear como uma fonte de calor e aí ele vai ele vai agir aqui pra transformar a água elevar a temperatura da água tá transformar ela em vapor e elevar a temperatura do vapor até seiscentos e tantos graus tá altíssimas pressões aí você tem o vapor em alta pressão aqui o sistema lá que a gente viu né esse sistema aqui esse sistema aqui né ele tá aqui tá então você tem a expansão do vapor ele gira tá isso aqui gira o dínamo produz energia elétrica ele expandiu ele é condensado tá aqui tem o sistema de condensador então todas as termoelétricas tem essas torres gigantes né que você vê o vaporzinho saindo lá é é o condensador tá é lá que tá sendo transformado de volta a né o vapor d'água em né na parte fria e aí depois isso é bombeado de volta tá no sistema tá bom tem aqui a caldeira né tem a queima do carvão normalmente isso é altamente poluente então todo produto da queima os gases da queima passam por um sistema de filtragem tá pra não poluir tanto e aí é jogado pra atmosfera tá então a gente mais pra frente no curso aí a gente vai conversar sobre a parte de conversão de energia mecânica e energia elétrica tá e tem campo envolvido campo magnético aí a gente vai começar a falar um pouco sobre a lei da Insoni Faraday também vou fazer uma demonstração aqui em sala de aula tá bom é claro que a gente vai ver isso de uma forma bem simples porque vocês vão ver isso de uma forma mais formal em fenômenos eletromagnéticos mas de novo aqui também né antes de FETERME vocês já estão vendo de uma forma intuitiva como funcionam as máquinas térmicas e tal a gente vai discutir a partir da aula que vem a gente já começa a falar sobre as leis da termodinâmica tá porque foi assim né as máquinas térmicas já estavam aí funcionando revolucionando o mundo depois o Carnot falou precisamos entender isso melhor aí começou a se estabelecer a termodinâmica então primeiro a gente entende as máquinas como ela funciona depois a gente discute os ciclos a termodinâmica mesma coisa com as máquinas elétricas tá bom eles não entendiam direito né o Carnot você pode dizer né ele também né ele não tinha um entendimento como a gente tem hoje tanto é que ele acreditava no calórico e tal hoje em dia a gente sabe que não é bem assim mas isso não impediu né primeiro das máquinas térmicas já estarem por aí e dele contribuir de uma forma enorme para a compreensão dos ciclos termodinâmicos tá e as máquinas elétricas também elas estavam aí funcionavam eles partiam de pressupostos que depois se mostraram não muito né bons isso foi aperfeiçoando depois isso aqui essa pergunta eu não sei responder também porque que é um sistema tão grande tá mas tá vendo ó que aqui ele dá a entender que tem um tem um reservatório grande né muitas vezes eles constroem essas termoelétricas ao lado do rio e aí eles usam por exemplo a água do rio pra como um refrigerador né pra abaixar realmente a temperatura do fluido de trabalho né transformar de novo aquele vapor em líquido agora por que são essas torres tão grandes e não sei dizer aí aí entra na parte da técnica da engenharia mesmo tá bom mas o que vocês conseguem perceber até tem uma pergunta lá sobre isso né é isso aqui que tá saindo aqui é vapor d'água tá que é é do processo térmico de você pegar uma coisa que tá super quente você precisa resfriar tá isso é porque é um ciclo fechado não é a água porque é o ciclo fechado a água que você tá usando aqui ela é super pura super refinada e tal é um ciclo fechado isso aqui é o vapor que não necessariamente tá fervendo a coisa ali mas como é um sistema que tem água e tá quente é igual o chuveiro né sai muito vapor e aí ele libera o vapor lá em cima então a poluição a hora que vocês verem lá uma foto de uma termoelétrica ou passarem do lá aqui não é poluição a poluição é aquela chaminé que sai da caldeira que normalmente aí é aquela fininha ali que sai o produto da queima do carvão uma outra coisa também gente quando a gente fala de ciclos termodinâmicos aí você vai colocar lá no Google ciclos termodinâmicos Carnot, Rankine e aí eles vão colocar representação termodinâmica o diagrama PV ou diagrama TS e tal dos ciclos a gente não vai entrar muito aqui porque a gente ainda não tem a base termodinâmica pra falar sobre tudo isso aí mas o que eu quero aqui mostrar pra vocês é o seguinte aqui na parte de cá tá o ciclo de Carnot aqui tá o Rankine quando a gente fala de máquinas a vapor a gente fala de Rankine só percebam o seguinte ciclo de Carnot olha como eles representam quatro linhas tá bom? no diagrama TS ainda mais característica é um retângulo perfeito percebe como é idealizado? vocês veem alguma temperatura aqui, aqui alguma informação específica nada porque o ciclo de Carnot ele é um ciclo o Carnot começou a conjecturar sobre essas coisas do ciclo termodinâmico ele não desenhou ele não foi o Carnot que fez esse desenho tá? mas a partir dos trabalhos dele da ideia dele aí vem as outras pessoas o Clausius fala pô se a gente fosse representar então o ciclo de Carnot seria assim né? então e o que eles falam também é o ciclo de Carnot representa a máxima eficiência que uma máquina térmica pode fazer funcionando entre essa temperatura alta e essa temperatura baixa tá? mas é um ciclo idealizado que você não associa a nenhuma máquina que a gente tenha cada máquina que a gente tem vai ser algum outro ciclo né? se é o motor do carro é o ciclo de Otto se é o motor são outros ciclos tá? o Carnot é o ciclo né? ideal de uma máquina a mais eficiente possível que funciona entre duas temperaturas tá? se você vai lá procurar a representação do ciclo de Rankine olha lá você já começa normalmente ele já representa isso aqui ó você tá vendo que tem um tem uma linha azul aqui em formato de um sino isso já tá representando os estados físicos da água nessas temperaturas e nessas pressões tá bom? então você vai aumentando vai aumentando a temperatura você vai saindo do estado líquido pro estado gasoso né? tem aquela região de transição onde você está evaporando não é assim que funciona você pega põe a panela na água você chega a 100 graus chega uma temperatura que as duas coisas estão coexistindo né? você tem o vapor mas aquilo fica a 100 graus mas você tá jogando tá certo? então tem o o estado onde aquelas duas coisas coexistem tá bom? ó aqui é líquido tá vendo? aqui é líquido aqui é vapor e aqui é o estado intermediário onde você está evaporando ou condensando então eles representam o ciclo de Rankine já contextualizado nos estados físicos da água ali né? porque ele começa líquido aí você bombeia daí você evapora daí você expande o vapor né? você expande o vapor você tá aqui né? aqui é a parte ó eles já falam ó aqui ó é a turbina tá bom? aqui ó pra cá é a bomba então todo o ciclo tá bem contextualizado primeiro nos estados físicos da água nas temperaturas correspondentes cada etapa já tá com cada parte do ciclo aqui é a bomba aqui é a turbina aqui é a caldeira aqui é o condensador percebe? então é uma coisa já mais associada a um ciclo né? alguma máquina mais palpável tá bom? depois tem lá no questionário uma pergunta sobre isso como você relaciona as máquinas com ciclos e tem uma pergunta específica e aí o Carnot como é que se encaixa nisso? tá? ó a turbina do avião já é outra história né? não é uma máquina a vapor a turbina do avião tá? já é uma outra história então é um outro ciclo que a gente chama de ciclo de Brayton tá? que está associado às turbinas a gás tá? você pode você pode fazer e aí as principais aplicações disso é propulsão a jato né? você move os aviões com essa turbina a gás ou de novo a turbina não é isso você está queimando combustível e você está girando um eixo e aí como você está girando um eixo esse eixo pode girar um dínamo e você pode gerar energia elétrica assim tá? a gente tem uma a revolução que aconteceu aí coisa de dez anos atrás nos Estados Unidos eles descobriram descobriram uma técnica para extrair grandes quantidades de gás oxisto né? o tal do shale gas então de repente isso mudou o paradigma lá em termos de né? eles muito dependentes do carvão do petróleo de repente eles tinham muito gás e aí houve um boom de utilizar o gás para energia elétrica e tal e isso também altera a configuração do tipo de usina que você usa para geração da energia aqui tem um esquema então isso aqui é a representação das partes mas repara se a gente voltar ao slide do começo da aula aqui região de alta pressão ele expande você gera trabalho tá? e você mantém isso com o fluxo de ar frio um compressor que vai cuidar sempre do fluxo né? do fluido né? vem da frio baixa pressão para alta pressão aqui você aquece ele expande para cá isso vem de uma forma contínua como é que você faz isso na prática? simples assim né? aqui está do outro lado né? tá? o ar frio vem aqui tá bom? e aí você comprime isso aqui para uma região você leva isso aqui para a região onde você queima o combustível tá? é aqui que você queima lá o querosene de aviação tá? e aí você aquece o gás então você né? leva essa região para uma né? e cria uma condição de alta pressão e alta temperatura e ele expande para cá e aí gera né? por ele gerar um jato né? do fluido do ar a uma altíssima velocidade você tem pela conservação do impulso né? de de momento né? você tem a propulsão a jato que fala ahm de onde vem a energia do compressor vem daqui tá vendo essas aletas aqui? então uma parte do jato que ele está produzindo é usado para fazer esse compressor girar então na verdade isso aqui está tirando um pouco da energia de fato você precisa tirar a energia lembra que eu falei ah professor mas você está usando energia aqui né? você precisa de um compressor para fazer o fluido vir daqui para cá você tem que como é que você quer obter energia? você tem que usar energia tá? como eles fazem isso lá é simples então a própria expansão do gás aqui ele aproveita uma parte para rodar o compressor aqui e pegar o ar né? que está aqui frio baixa a pressão e colocar ele aqui se eu não me engano acho que aqui chega umas 16 atmosferas alguma coisa assim tá? e se você faz isso de uma forma né? você faz uma boa eficiência já tem um vídeo aqui aqui tem um vídeo que vai mostrar como é que passo a passo né? como isso é feito vamos desistir né? hoje em dia eles vão desenvolvendo cada vez mais hoje em dia já não é são diferentes configurações que eles falam né? tem o a turbina em si mas hoje em dia a maior parte dos aviões usa o turbofan né? tem uma combinação de uma turbina né? tem a parte interna que é como se fosse uma turbina mas tem uma parte externa tá? que é como se fosse só a propulsão então a parte da frente também ajuda um pouco na própria propulsão e aí essa geometria é das turbinas mais bojudonas se você pega vídeos antigos da década de 80 nos aviões você vê as turbinas são mais magrinhas tá? é tudo uma questão de configuração aqui eu peguei uma entrevista né? da Boeing onde eles estão falando sobre os testes das novas das novas turbinas e a grande lembra que eu falei pra vocês ah qual é o limite eles sempre querem elevar o limite pra maiores temperaturas maiores turbinas maiores velocidades são materiais que aguentam então ela está descrevendo que aquelas aletas essas aletas que estão ali bem na frente na parte do compressor se você tentasse fazer uma turbina maior com mais potência com mais velocidade o material que eles tinham o aço não aguentava tá? em termos de fadiga depois de um tempo eles falhavam então foi desenvolvido isso aí é um material composto então você consegue um material mais leve então se você tem um material pesado a uma velocidade enorme você tem grandes forças e grande fadiga sendo nesse sistema se você tem um material mais leve as forças são menores e a fadiga é menor e aí ele aguenta tá? então foi o desenvolvimento desse material compósito então muito você vê que assim pra desenvolvimento de uma engenharia de energia de propulsão muitas vezes depende do desenvolvimento de novos materiais que é uma outra área da engenharia tá? e isso acontece muito né? essas inter-relações entre as as diferentes partes do desenvolvimento aí eles vão mostrando os testes ó ele tem que funcionar em diferentes condições de tempo né? então na chuva o avião tá voando pega a chuva ele não pode cair então mesmo quando tem uma grande quantidade de água misturado ali ele tem que continuar funcionando água gelo ó eles jogando água na turbina ó gelo aí depois tem teste até porque assim e se pega um passarinho né? isso é os ganhos principalmente aeroportos na Europa tem problema dos gansos aqueles pássaros grandes são bandos e tal aí eles fazem teste eles jogam carcaça de passarinho assim e tem que aguentar ó lá isso aí é só ó carcaça de pássaro tá vendo? tem uma parte que eles eu não sei se passou e eu tava falando que eles testam a propulsão né? então eles geram aquele jato e você vê as pedras atrás porque eles o aeroporto também num deserto tá cheio de pedras você vê as pedras rolando atrás assim aí ela até destaca na entrevista falando que né? o fator da propulsão a jato que essa turbina tem é muito maior acho que agora mostra as pedras atrás então a propulsão a jato não tem nenhum segredo no nome ele gera um jato de ar se o jato vai pra trás o avião vai pra frente tá? é simples assim não tem nada muito misterioso com relação a propulsão a jato eu acho que esse aqui é um vídeo que eu achei mais didático tá bom? eu achei mais didático também e destaca o seguinte gente lembra que eu falei toda máquina térmica é o que? o contraste trabalha no contraste entre o frio e o quente o frio tá aqui baixa a pressão baixa a temperatura vai aumentando a pressão alta pressão alta temperatura e você aproveita a energia térmica a partir da expansão desse gás isso que é a turbina gás tá bom? nos aviões a energia mecânica que você quer é um forte jato do fluido do fluido para trás é a propulsão a jato tá? ou você pode simplesmente transformar isso em termos do eixo girando tá? e você pode girar um dínamo e gerar energia elétrica então gerar energia elétrica a partir de uma turbina a gás tá bom? aí daí vocês veem em casa esse é um vídeo mais didático que mostra com mais detalhes como funciona faltou o que? né? pra gente meio que falar sobre as máquinas térmicas que estão no nosso cotidiano né? o motor do carro e dos caminhões né? são os motores a gasolina etanol e o motor a diesel tá bom? o motor a diesel ele é considerado um ciclo diferente do motor a gasolina alguém sabe a diferença? sempre tem alguém que sabe a vela né? quem é? quem falou? é então o carro a gasolina tem a vela né? o carro a diesel não tem a vela qual é a função da vela? ignição ela faz uma faísca né? normalmente pra você ter lá explosão alguma coisa você tem que ter uma ignição né? você tem que ter um fósforo alguma coisa o curioso é do motor a diesel é que não precisa por que que não precisa? então como é que ele faz? né? o que o que acontece lá é que a própria compressão da mistura do diesel com gás quando você comprime um gás né? o que que diz a termodinâmica aí? ele quando você comprime um gás você eleva a temperatura então a taxa de compressão do motor a diesel é maior então você comprime mais eleva a temperatura e a própria compressão é o suficiente pra que você consiga a explosão tá bom? eu aqui tenho acho que a melhor coisa é mas é de novo é o sistema cilindro pistão né? então o que acontece você tem uma região onde você confina o gás e diferente lá do ciclo de Stirling em que a fonte de calor é externa e eu tô aquecendo aqui a fonte de calor é o calor vindo da explosão da gasolina que acontece lá dentro lá dentro do sistema então você o que acontece é você comprime uma mistura de ar com gasolina e aí a vela faz ignição aí você tem a combustão você gera calor e aí você aquece esse gás e aí ele expande tá bom? e aí você realiza o trabalho aí na próxima etapa do ciclo você joga aquela mistura fora afinal a gasolina já queimou então você tem que jogar fora admitir de novo o ar com gasolina comprimir e explodir por isso que se chama quatro tempos né? admite o ar a gasolina comprime explode expande joga fora aí começa de novo são quatro tempos tá? bom, aí você pode sofisticar existem motores dois tempos etc mas aí você entra muito aí depois vem lá as modificações e tal mas o mais comum é o motor quatro tempos e aqui o legal é que aqui ele vai sofisticando cada vez mais o desenho para mostrar as partes porque você tem o sistema lá e você precisa admitir então você precisa controlar quando você está jogando a mistura velha fora é uma válvula quando você está admitindo o ar de novo é outra válvula então você tem um sistema de válvulas que abrem e fecham tá? e aí você pode combinar isso com quantos cilindros você quiser tem motor de um cilindro só mas são mais antigos tá? eu mostrei slide aula passada daqueles tratores Landini que tinha aquele volante de inércia para fora desse tamanho tá? e aí era importante aquele volante porque tinha um cilindro só então é um motor que fica que depende da explosão de um cilindro então é aquele ronco bem se escuta cada explosão individualmente agora se você tem quatro trabalhando junto você aumenta essa né? multiplica essa frequência por quatro quatro cilindros é muito comum por quê? você tem um motor que é comumente quatro tempos e aí a cada tempo você tem um cilindro explodindo tá? e aí você tem um ronco um processo muito mais uniforme tá na moda agora os carros com três cilindros né? se vocês tiverem alguma experiência dirigir normalmente um carro a três cilindros ele vibra um pouco mais tá? você percebe um pouco mais a vibração tá? tá? é um pouco relacionado com isso você tem um sistema de quatro tempos três cilindros tá? mas você consegue que o sistema é mais leve mais compactos tá? mais eficientes mas aqui ele dá exemplos de motor com oito cilindros até das Ferraris com doze cilindros ah esse aqui é do avião né? quando você tem um sistema de avião você tem esse tipo de sistema também ó esse é o V8 seis cilindros em linha aqui é o virabrequim né? que é o sistema que transforma o vai e vem movimento circular associado ao virabrequim você tem o volante de inércia então tá aqui tá? e aí quando você vai né? ver a representação né? do ciclo por exemplo o dióton você vai ver uma representação como essa o diesel eles são muito parecidos né? tá? a principal diferença como um tem a ignição por vela e o outro a partir da própria compressão modifica aqui em cima né? você repara que aqui do jeito que o ciclo fecha aqui em cima é diferente tá? mas não vamos entrar nesse detalhe agora o que eu quero chamar atenção aqui é que mesmo que o ciclo seja representado assim porque eles querem modelar os ciclos então eles querem que os processos que acontecem nas diferentes etapas sejam processos bonitinhos de acordo com que você consegue modelar muito bem termodinamicamente tá? são os processos adiabáticos isentrópicos que pelo menos um parâmetro você pode deixar constante para ficar fácil modelar tá bom? mas assim se você vai para o laboratório medir tá? lembra tá? mas não é não é exatamente o que acontece aqui tá bom? e outro eles dizem que o diesel e o otto ah porque aqui é diferente e tal você vai no laboratório né? eu fiz essa pesquisa tá? no laboratório você vai medir como é que é como é que é para a gasolina como é que é para o diesel eu encontrei essa medida para a gasolina e eu encontrei essa medida para o diesel bom na prática né? existe uma leve diferença de curvatura aqui mas é a mesma coisa né? você comprime o combustível a mistura combustível com ar explode aquilo expande tá bom? ó e aí termina tem um exercício que tá lá na lista de exercício também para você mas que eu acho que é interessante para assimilar as diferenças e semelhanças entre os ciclos termodinâmicos tá? você pegar os ciclos que a gente viu Stirling, Rankine, Brayton, Otton, Diesel e ver qual tem combustão interna qual tem combustão externa qual tem transformação de fase química ou física o que eu considero assim é um abuso um pouco um abuso de linguagem mas no ciclo de Rankine a gente tem a transformação física da água né? líquido para vapor no Brayton Otton Diesel você depende da combustão de um combustível né? então você também muda você também pega lá aquela molécula grande do octano faz a combustão quebra né? então você também tem algo ali que é irreversível tá bom? e você tem uma transformação você pode chamar aquilo de uma transformação de fase química que acontece ali no meio do ciclo já o Stirling não tem nada ali internamente acontecendo né? o fluido que está expandindo e contraindo é simplesmente um gás que ele está sempre como um gás tá? mas ele é frio e quente e aí ele contrai e expande então essas são as essencialmente são as diferenças que acontecem nos diferentes ciclos termodinâmicos tá? e aí tem as perguntas aí qual que é a aplicação de cada um etc e aí você né? pode começar a sentir um pouco as diferenças e semelhanças entre os ciclos tá? isso é o que eu tinha para hoje aula que vem a gente começa a falar sobre termodinâmica tá?